Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Em momentos difíceis de nossas vidas, em momentos que enfrentamos desafios, problemas, levantes do adversário, Nesses momentos, nós precisamos recorrer a Deus. Nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode mudar qualquer cenário de luta que você possa estar enfrentando. Uma das orações que são muito poderosas para se fazer, para ouvir em momentos difíceis, uma dessas orações é o Salmo 121. O Salmo 121 é uma oração de socorro. E eu tenho certeza que quando nós orarmos nesse momento, o Salmo 121, você receberá um socorro da parte de Deus. Eu quero que nos comentários você escreva o seu nome e qual a área que você mais precisa de um socorro divino. Se você ainda não é inscrito, inscrita no canal, eu te convido a fazer parte dessa grande corrente de oração. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar, iluminar os teus caminhos, te dar a vitória. Logo aí abaixo, você verá a palavra INSCREVER-SE. Eu gostaria que você clicasse. Depois você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a palavra TODAS. Você clica. Somente isso. Eu quero que você, nesse momento, se apegue com Deus. E quando nós começarmos a orar, essa poderosa oração do Salmo 121, um grande socorro da parte de Deus há de chegar na sua vida. Ore comigo essa poderosa oração. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, debaixo da bênção do Salmo 121, nos apegamos a ti, Senhor, em oração. Eu quero pedir a ti, meu Deus, pela vida que agora está ouvindo esta oração e acreditando que tu és Deus, que tu és poderoso, que tu és o dono da última palavra. Pai, traga o socorro para a vida espiritual, aqueles que estão enfrentando um momento de angústia, um momento de tristeza, de ansiedade e até mesmo depressão. Envia, Pai, o teu socorro e faz, Senhor, com que esse momento difícil caia por terra. Eu quero pedir também, Pai, por todos que estão passando um momento difícil na vida sentimental, um momento, meu Pai, de tribulação, os casais que estão, meu Pai, em meio a brigas, quase uma separação e alguns que até já estão separados. Mas eu creio que o teu socorro, meu Pai, chegará na vida sentimental do teu filho e da tua filha e aquilo que seria maldição. O Senhor há de transformar em bênção. Pai, eu quero pedir a ti que a felicidade, a vitória, meu Deus, esteja presente na vida sentimental de todos aqueles que estão orando agora, que com muita fé estão, meu Deus, ouvindo esta oração. Eu também quero te pedir, Pai, o teu socorro para a vida financeira do teu filho e da tua filha. A tua palavra diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de fé. Dar-te-ei os tesouros escondidos para que saibas que eu sou Deus. Então, Pai, eu te peço, traz o socorro para a vida financeira. Aqueles que estão, meu Deus, com causas na justiça, com algum processo travado, entra, meu Deus, com providência. E eu creio que essa causa, ela há de ser liberada. Eu creio que esse processo vai ser ganho pela tua filha, pelo teu filho. Eu creio, meu Pai, que todos que estão desempregados, a porta há de se abrir, porque tu és Deus, porque tu és fiel. Aqueles, meu Pai, que estão enfrentando momento difícil, com muitas dívidas. Eu creio que a providência vai chegar e todas essas dívidas serão pagas, porque tu és Deus, tu és fiel nessa vida. Eu peço também, Pai, o teu socorro para todos que estão enfrentando um momento difícil na sua saúde. Pai, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos e tudo que for, meu Deus, seta de enfermidade e doença. Que nesse momento, pelo poder da oração do Salmo 121, todas as doenças e enfermidades caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Pai, por todos que estão precisando de um socorro na área familiar. Todos, meu Pai, que estão enfrentando, meu Deus, um problema de vício na família, algum familiar que está, meu Deus, no vício, traz a libertação, Pai, traz a vitória. A tua palavra diz que se o Senhor nos libertar, libertos seremos. E eu quero declarar o socorro na família dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, com a mão erguida agora, erga uma das suas mãos. E repita assim comigo, eu recebo o socorro de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo agora, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Antes de encerrar, eu quero te ensinar um segredo espiritual. Se você está passando um momento difícil, e você se apegar com essa oração, você se apegar com Deus nessa oração, eu te dou a direção que você ouça essa oração pelos próximos sete dias. Agora você só precisa ouvir mais seis dias. O número sete, a Bíblia diz que é o número da perfeição, é o número de Deus. Ouça pelos próximos sete dias, e eu tenho certeza que Deus há de te dar o socorro que você precisa. Antes de você sair, eu também te peço que você compartilhe esta oração. Que cada compartilhamento que você fizer, venha ser uma luz que você está enviando para alguém. E essa luz volte muito mais forte para a tua vida. Que Deus te abençoe e acredite, o socorro de Deus chegará na sua vida. Que Deus te abençoe e acredite, o socorro de Deus chegará na sua vida.